Então pessoal, vim fazer mais uma missão secundária aqui. Só que eu vou fazer uma missão secundária, mas dessa vez eu vou tentar fazer rápido, porque... Esta área é restrita. Saia imediatamente! Ah, qual o problema, gente? Marais, estive de lá, mano. Helicópteros a caminho. Repetimos, helicópteros a caminho. Aqui é a central, enviando apoio terrestre para a sua posição. Sai do avião, rico carai! Aqui é o QG, destacamos navios para a sua localização. Ah, vocês que estão jogando com arma, cala a boca. Ele parece uma bola de FIBA. Vai trabalhar para dominar essa área aqui. Nossa, foi uma explosão tão grande que eu morri. Nossa! Bora lá então, né? Fazer o quê? Tem que dominar essa área aqui, porque essa área aqui é uma das áreas que ainda a gente não dominou da parte da onde a gente... Acho que já terminou a missão secundária. Quer dizer, a missão principal. Então eu vou fazer elas aqui. E bora lá! Não importa se demorar não. Tá. Tá, tá, tá. É aqui. Começar por aqui, depois a gente vai para outro lugar. Caralho, mentiroso. É aqui, ó. Tá. Vou começar aqui da toca. Beleza. Ai, caralho. Destruir ali. Destruir ali. Não vai destruir não. Vamos ver se tem mais alguma coisa perto aqui. Não. Vamos só atacar a dinamite. Alvo localizado. É muita... Muita gente atirando. Não tem problema. A gente elimina tudo aí. Não dá nada, não. O importante é gravar e deixar em vídeo. Se eu tivesse uma puta de uma sniper, seria mais fácil, né? Mas eu não tenho. Eu quero aquele ali, ó. Dominar aquela paradinha ele vai ajudar pra caralho. Parece bicho do nada, mano. Trouxa. Levanta a voa aí que você vai ver só se você não vai tomar chumbo. Caiu ou não caiu? Agora caiu. Mano, mas de onde eu tô vendo esses tiros? Cara, parece gênio de tudo quanto é lugar, quando a gente nem imagina. Tá até nos troços atirando em mim. Tá difícil de entender. Alvo confirmado. Enviando unidades marinhas. Eu afundarei seu navio de guerra. Nossa senhora, viu? Caralho! Não vai dar pra fazer o que eu quero fazer tão fácil assim, não. Explode aí, acho que vai explodir tudo aqui. Ah, não explodiu essa. Beleza. É uma base muito grande essa aqui, pô. As bases pequenininhas eu já não vou mais começar a gravar vídeo delas, eu acho. Estou demorando demais pra explodir isso. Estou demorando demais pra explodir isso. E aí, vamos nós. Nossa. O alvo está cima de nós. Acho que aqui não tem mais nada pra destruir. Bora aqui então. Aqui tem. Ah, fala sério. Está de brincadeira comigo. Parece que está sem serviço. Não é mesmo? Não. Eu quero ficar aqui. Quero ver o que eu posso fazer daqui de cima. Tem alguma coisa... Opa, esse aqui, ó. Se vir parada pra cá, agora vai ser... Vai que eu estou se precisando, mano. Basta. Vai dar trabalho, mano. Vai dar trabalho. Fica aqui, ó. Só atirar de longe. Não. O que é isso? Acabou a luz Beleza O que falta dominar? Rico, o comandante da base está naquele helicóptero Acabe com o helicóptero e mate-o Destacando helicópteros para pontos de contato Não, Rico, qual é a situação? Cacete Já achei onde eu tenho que ir Agora já era Só pode destruir esses daqui, que está tudo juntinho Fé isso aqui Destruiu do meio e já destrói todos Tentem guardar combustível, otários Nossa Já era Demorou pra caramba E ainda não demorou tanto assim não Desbroqueou um barco ali parece Beleza A gente dominou essa área Piquitica aqui Vamos dominar essa área aqui Vamos usar viagem rápida Eu não queria usar porque Eu não sei se isso daí acumula Se não acumula Se acumula Se acumula Se junta aliás Mas bora lá O interesse desse vídeo aqui é Fuder tudo né Será que essa é a base Que eu estava querendo ir Se for aqui A gente já faz umas paradas loucas aqui Para eles não ficarem com medo Sabe Aí tipo A gente faz isso aqui A gente vem aqui Põe um aqui Põe um outro aqui Tá com um aqui Tá com um aqui Tá com um aqui Já vem aqui ó Abre o portão É dois portão Então vamos abrir o outro Aqui Informando que helicópteros de apoio estão se aproximando Estamos enviando apoio terrestre para sua posição Basta Localizem o rebelde imediatamente Não deixem que escape Agora só falta detonar tudo aqui ó Enviando reforço aéreo para sua posição Uma estratégia que eu aprendi Destruindo todos os muros A gente ganha bastante ponto Que munição eu não tenho Perdendo o controle Solicito mais unidades Todas as unidades Há relatos de violência Tropas adicionais a caminho Já era filha Filhão Eu não quero saber que desbroqueou aqui Só quero pular para a próxima cidadezinha Mas antes A gente vai aqui no porto Aqui na base E para lá Sabe que horas são? É hora de rebatizar a cidade de Costa de Iravelo Irmãos e irmãs Quem sabe Costa da Paz Costa da Revolução Ou Costa do Rico Vou continuar pensando Mas em todo caso Uma salva de palmas para os rebeldes Tem aqui Isso aqui é bom hein Hummm Beleza Vamos parar Para, 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 para Isso aqui Isso aqui é bom também Dia 27 O soldado Bonet Um homem agradável Tenta se aproximar de mim Com a esperança de que eu o leve comigo Quando subir de patente De fato Aquele que lhe servirá de mão direita Deve crescer com você Dá a ilusão de igualdade Isso que é explosão Mas o soldado Bonet Será melhor como um poderinho A ser sacrificado Na ocasião certa Acabou Há relatos de violência na área Todas as unidades Convergir Trosta Acabou a parada Já era Foi divertido Vamos fazer de novo Não Alguém responda Qual é a situação A base que eu queria Era a outra Munição nunca é demais Ih, eu fui na base errada Bora lá na base É, não é base Beleza A gente já Destrói isso aqui Tem uma praquinha E tem mais alguma coisa Beleza Vamos Reforço a caminho Aguente firme Nossa senhora Tem dinheiro não Pô O alvo ainda está solta Estabeleçam o contato visual Sabe Já estou aqui Já abre essa porta Aqui Já abre essa Também Realmente eu estou gastando Muita munição Todas as unidades Encontrem e persigam o rebelde Estão enviando helicópteros Mais forças a caminho da sua posição Eliminem o alvo agora Perdemos o contato visual Unidades Dispersar e buscar Cadê a placa que eu estou procurando? Estabeleçam o contato visual Porra, meu. Essa paraca não vai aparecer mesmo, né? Todas as unidades, encontrem e persigam o rebelde. Aqui tinha uma, eu destruí. Aqui, olha só. Olha só, não tem munição de nada. Ainda bem que, né? O alvo fugiu. Voltem aos seus postos. Isso deve resolver. Ei, ei. Nós não somos os vilões da história. Beleza, mais uma área conquista aqui. Já deu tempo do nosso vídeo, então vou encerrar o vídeo por aqui. Mais um passo para a liberdade. Então é isso aí. Vamos ver no próximo vídeo de alguma coisa dominando toda essa área aqui. Falou. Até mais. Bom, se eu tivesse encerrado o vídeo, seria melhor. Se você estava esperando a DRM sair de Costa del Porto antes de visitar essa linda cidade litorânea, então é seu dia de sorte. Rico...